Opa, está estudando para o concurso do MPRJ e está sofrendo com raciocínio lógico? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar a melhor forma de aprender raciocínio lógico para o MPRJ e arrebentar. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai vir assistir os conteúdos que vão agregar na sua aprovação. E também baixe o material da aula, algum lugar que tenha o material da aula, você baixa esse material que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos no seu e-mail. Mas Renato, eu não consigo aprender raciocínio lógico porque você vai mudar isso em mim. Galera, se eu não tivesse vivenciando todo dia, diariamente mesmo, a transformação na vida dos meus alunos através do método MPP, eu também ia pensar, pô, por que eu vou aprender com esse cara? Mas assim, nós diariamente estamos vivenciando isso, como é o caso aqui da nossa aluna Juliana. Vamos lá? Olá, meus queridos. Desejo agradecer e parabenizar vocês pelo excelente trabalho. Conheci o curso por meio de um perfil no Instagram e foi um divisor de águas em minha vida. Olha que maneiro. Um divisor de águas em minha vida. Nos concursos. Já deixei de fazer prova por ter RLM. E agora, para minha feliz surpresa, após algumas aulas no curso MPP, para o TRT2 e vários aulões no YouTube, gabaritei RLM no TRT15. Olha que sensacional. De quem deixava de fazer prova por conta do RLM, passou a gabaritar. E tive excelente resultado na disciplina no TRT2. Olha só, duas provas. Ainda não obtive a sonhar aprovação dentro das vagas, pois concurso é um conjunto de fatores e é preciso dominar uma imensidão de conteúdo. Mas após conhecer o MPP, sinto que venci mais uma fase. E em breve comemorarei minha nomeação. Sigo assistindo as aulas no YouTube e indico para todos que, ainda assim como eu, achavam impossível alcançar um bom resultado em RLM. Grande abraço. Que Deus abençoe vocês. Juliana Fernandes. Juliana, muito obrigado. E lembre-se, uma frase que nós falamos muito aqui. Tem até a nossa camisa. O impossível é possível. Se você acha que é impossível aprender raciocínio lógico, saiba que o impossível é possível com o método do MPP. Show? Tranquilo? Vamos começar. Vamos lá. Ó, aqui estão minhas redes sociais, tá? Minhas redes sociais. Troca o like e sigo de volta. As do Marcão. E simbora começar. Né? Porque eu digo que é a melhor maneira para aprender RLM. Por quê? Você precisa, para aprender RLM, primeira coisa, abrir o seu coração. É sério. Porque você vem anos nas trevas, né? Na escuridão. E aí o método MPP é a luz que você precisa. Mas, para isso, você precisa abrir o seu coração. E segundo, você precisa seguir um método testado, comprovado por milhares de alunos e transformar a sua vida. E eu tenho uma frase também que eu falo o tempo todo. Apenas siga o método. Você tem que seguir o método. Tá legal? Primeira coisa, que não é uma das primeiras coisas, quando nós começamos a resolver exercícios no método MPP, nós ensinamos o que nós chamamos de método 250. Tá legal? O que nós ensinamos, nós chamamos de método 250. É isso. O que é o método 250? É um método muito simples e poderoso. Por que método 250, Renato? Porque só de você sublinhar, você já resolve 50% da questão. É sério. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Concorda? Se você identifica o que o problema quer, você já tem 50% dela. E pra isso, basta você sublinhar. Tá? É sublinhar pra identificar. Então, vamos lá. Em uma casa de lanche, o sanduíche Big custa R$8,80. Ok? O copo com refrigerante, R$2,50. E a porção de batata frita, R$4,70. Tudo bem? Entretanto, o consumidor que pedir esses três produtos juntos pagará na promoção apenas R$14,20. Em relação ao preço normal, o preço da promoção equivale a um desconto de aproximadamente... Em relação ao preço normal, o preço da promoção equivale a um desconto. Primeiro, a questão é de quê? Porcentagem. Como é que eu sei que a questão é de porcentagem? Porque ou aparece no texto ou aparece na resposta. Agora, já foi 50% saber que é porcentagem. Agora que eu já sei que é porcentagem, o que eu tenho que ter na mente? Já vai com isso preparado. Porcentagem. Vou montar uma regra de 3 e multiplicar cruzado. Repete. Porcentagem. Vou montar uma regra de 3 e multiplicar cruzado. Então, vem cá comigo. Se liga. Olha só. Eu tenho que primeiro separar. Pegar o valor separado e o valor da promoção. Né? O valor separado. O valor separado vai ser 8,80 mais 2,50 mais 4,70 Deixa eu fazer essa conta aqui. 2,50 4,70 Vamos embora. É 12,20 10,16 Então, o valor separado é 16 Tá legal? Vou pegar o valor separado que é 16 Aí, o valor da promoção é 14,20 Mas olha só a maldade Ele não quer o valor da promoção Ele quer o valor do desconto Então, malandramente, o que você faz? Pega a maldade aqui Porque é pra você não cair nas armadilhas do inimigo que é o cara da banca O desconto é quem? 16 menos 14,20 Ou seja, o desconto é 1,80 Esse é o desconto Agora, é só armar a regra de 3 Acabou Tudo bem? Entenderam? Mas Renato, eu ia botar 14,20 Não faça isso Vai se machucar Então, vamos lá A regra de 3 16 Vai estar pra quantos porcento? 100 1,80 Vai estar pra X Ok? Agora a gente faz o que? A gente multiplica Cruzado 16 vezes X Dá o que, galera? 16X 1,80 Vez 100 Dá 180 16 Está multiplicando Vai pra lá o que, galera? Dividindo Agora é a hora De dividir Na hora de Escuta aí Isso daqui também é outra coisa Que nós ensinamos Que é muito poderosa Para as provas Lembra disso Na hora de dividir Para encontrar a resposta Olhe sempre para a resposta Tá? Como assim? Vamos lá Você vai dividir aqui O primeiro vai ser 1 Como o primeiro número é 1 Não pode ser a letra A Muito menos a letra B Tá legal? E aí eu vou olhando ali E já mata a questão Se me estressar Quer ver? Aí sobram 2 20 Pô O segundo número Na letra C é 1 Na D é 3 E na E é 5 Ali vai ser 1 3 ou 5 Vai ser 1 E vai restar 4 Pronto Precisa continuar a conta? Não Acabou, cara Marca o V da vitória Letra C Marca aí Mas, Renato Eu adoro fazer conta Para com isso, cara Tira isso da tua vida Tá? Isso não faz bem pra você Por quê? Você já matou Brincadeiras à parte Você não tem nada a conta Quem gosta de fazer conta Mas na prova Tu já resolveu o teu problema Que é marcar o V da vitória Em casa tu faz a conta Na prova já resolveu Show? Tranquilo aí? Então simbora lá Fazer a próxima Zero trauma Estamos aqui com o nosso maravilhoso raciocínio lógico Pra você arrebentar na prova Vamos lá? José tem em sua microempresa Três empregados Cujos salários são Proporcionais Ao número de horas Que trabalham por dia Ok? José paga mensalmente 5.200 reais Pelos salários Desses três empregados Salário de Caio é? Ai meu Deus Como é que eu vou fazer? Galera Quando você quer dividir proporcionalmente Se liga Método de 50 Você quer dividir proporcional Pronto Já identifiquei Divisão proporcional Só que quando você quer dividir proporcionalmente Você vai lembrar disso aqui Toda vez que falar Que quer dividir proporcionalmente Você faz isso aqui Coloca O K Ué, por quê? Pensa comigo Ele poderia pegar os 5.200 E dividir igualmente Pra cada um Mas não Ele divide proporcional Então pra eu achar o quanto é proporcional Eu preciso colocar Saber qual é o número Que eu multipliquei eles E ai entra o K Ou seja O Alex passa a ser 5K O Breno 7K E o Caio 8K Tudo bem? O total é 5.200, né? Então vai ficar 5K Ué, por quê? Porque o total sempre é a soma 5K mais 7K Mais 8K Igual a 5.200 Tudo bem? Ai aqui dá 20K Igual a 5.200 Quanto? 200 20 está multiplicando Vai pra lá Dividindo 5.200 Divididos por 20 Cortei o zero Isso daí vai dar 2 260 É o valor do K Show de bola? Agora Eu quero saber O valor de quem? Do Caio O Caio, pessoal É 8K Então o K é 8x260 Tudo bem? Acabou Zero trauma Não tem problema 8x0 dá 0 8x6 dá 48 8x2 dá 16 Com 4 2.080 Esse é o valor do Caio Qual é o meu gabarito? Letra C Marco V da Vitória Tá entendendo? Tudo tem método Método é processo de aprendizagem Esse é o método Eu tô te dando aqui Os assuntos E com essas dicas Que eu te dei Tu não erra mais Tá bom? Então copia aí Ah, mas eu vou errar Galera Lembra de uma coisa Nós buscamos muito a excelência Nada contra buscar a excelência O que eu tenho contra É você não entender Que A frequência Vai te levar A excelência Antes de tentar ser excelente Você tem que ser frequente Fazer 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 E assim vai Tudo bem? Porque a gente quer a excelência Mas não tem a frequência Nunca vai chegar Tem que ter consistência Na parada Copia aí Pra gente seguir Simbora Próxima Questão Ih, meu Deus Questão de geometria Ai, me salva Ai, Jesus Olha pra cá Caiu geometria Na última prova do MP? Caiu Tava no edital? Tava Pode cair de novo? Pode Então, presta atenção Vamos lá Bebi uma aguinha Você escutou o barulhinho Informal Na próxima Eu mútuo aqui Pra gente não ter mais isso Tá legal? Então Simbora lá Um terreno Tem a forma de um pentágono ABCDA Como da figura seguinte Aqui os ângulos em A e B São retos E a distância B Médio 24 metros Sabe-se que o perímetro Do terreno É de 84 metros E que os comprimentos Dos lados B, C, C, D, D, E, A São todos iguais Então Esse é igual a esse Igual a esse Igual a esse Tudo bem? A área desse terreno Em metros quadrados Ele quer a área E você vai virar pra mim E vai falar Meu Deus Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa Vamos lá Ele falou que a B Vale 24 Vem aqui, ó Zero trauma E ele falou também Que o perímetro É 84 O que é o perímetro? É a soma de todos os lados Então quando tu somar todos esses lados Aqui vai dar 84 Mas gente Aqui já vale 24 Então sobram 60 60 Pra dividir igualmente Entre todos esses caras Ou seja 60 pra dividir por 4 Porque são iguais Então quanto vale cada pedacinho? 15 Tudo bem? Fazer essa quantia aqui de novo Pra você ter anotado Tá? O perímetro é 84 Ou seja A soma de todos os lados É 84 Tá? Só que aqui vale 24 Então Sobra 60 Só que é 60 Pra dividir em 4 partes iguais Quanto dá Cada uma fala 15 Cada uma vale 15 Cada uma dessas Vai valer quanto? 15 Primeiro passo É isso Agora Pra achar a área desse pentágono Você não tem como achar Direto Por Tu não sabe a fórmula da área do pentágono Então você vai ter que prolongar aqui E aí você vê que a área do pentágono Vai ser a área desse triângulo Mas a área desse retângulo Fui de bola? A área do retângulo Eu vou botar aqui no canto A área do retângulo Não sei se você sabe Mas a área do retângulo é base Vezes altura E a área do triângulo É a base Vezes altura Divididas por 2 Tudo bem? A área do retângulo é base Vezes altura E a área do triângulo é base Vezes altura sobre 2 Aí vamos lá A área do retângulo Já dá pra achar Porque a base é 24 E a altura é 15 O meu grande lance aí É achar a área desse triângulo Correto? A área desse triângulo Como é que eu vou fazer? Galera Presta atenção Eu vou traçar aqui Porque a base Eu já tenho que é 24 Eu preciso da altura Tá legal? E aí O que eu vou fazer? Galera Se liga Esse triângulo aqui Ele tem esses dois lados iguais Logo ele recebe um nome Que é isósceles Aí vem os conhecimentos De geometria Tá bom? Ah, eu não sei nada de geometria Calma Escuta que eu tô te falando Que tu vai conseguir Ó Isósceles No triângulo isósceles A altura Divide o lado ao meio Ou seja Isso tudo é 24 Então aqui vai valer 12 Assim Eu tenho um triângulo retângulo Aqui, ó Vou botar do jeito que tá Vermelho Esse triângulo aqui é azul E aí eu vou botar preto, tá? Aqui vale 15 Aqui vale 12 E aqui vai valer X Nessa situação Você pode jogar o teorema de Pitágoras Né? Porque Sempre que você tem Um triângulo retângulo E que acham lá E joga Pitágoras Ou então você pode testar Um macete Que eu vou te ensinar agora O macete que eu vou te ensinar agora Galera Vai ser qual? Catetos Você precisa ter na mente Escuta Isso precisa estar com você Os triângulos pitagóricos Em especial Esse aqui que eu vou falar Isso daí tem que estar na sua mente Toda vez que os catetos São 3 e 4 A hipotenusa é 5 Só que Nem sempre Vem 3, 4, 5 Vem o múltiplo desse triângulo Ou seja O que eu quero dizer? Ele pega um desses triângulos E multiplica por alguém Agora pega a visão É muito mais rápido Você fazer assim Qual o valor aqui? 15 A hipotenusa é 5 Cara 5 Para chegar no 15 Você multiplicou por 3 Esse 4 4 Para chegar no 12 Você multiplicou por 3 Pô Então Para chegar lá Eu vou multiplicar por 3 Ou seja Qual o valor do x? 9 Então aqui vale 9 Maravilha? Matou Só na multiplicação Você ligou? Ó 5 Para chegar no 15 Multiplica por 3 4 Para chegar no 12 Multiplica por 3 Opa Multipliquei pelo mesmo número Então o outro também Multiplico por 3 Vale 9 Olha o tempo que tu levou Ok? Tudo bem? Mas se o número for muito grande Renata Eu prefiro fazer na divisão Você pega 15 E divide por 5 Qual o número que deu? Deu 3 Você pega 12 E divide por 4 Qual o número que deu? Deu 3 Deu o mesmo número Não deu? Então só pode ser o que está faltando Multiplicado por 3 Por quê? Ele multiplicou todos esses lados Por 3 Ok? Dá o teu print Copia Que eu preciso agora Da... Não, não preciso não Vou deixar isso aí Você depois copia Agora A área vai ser a área do triângulo A área do pentágono, né? Vai ser a área do triângulo Como é que eu faço para achar a área do triângulo? Base Quanto vale a base? 24 Que é isso tudo Vezes a altura Que é 9 Sobre 2 Mais a área do retângulo Que é 24 Vezes 15 Show de bola? Aí eu corto aqui 24 com 2 Isso daí dá 12 12 vezes 9 é 108 E eu faço 24 vezes 15 É 240 Mais 120 É 360 108 mais 360 Dá 468 Marco o V da vitória Letra C 468 Porra, essa foi braba, né? Então é Essa requer muito conhecimento Porque A gente usou a teoria de triângulos ósseos Usou Pitágoras Que é triângulo retângulo E usou A área São 4 conceitos nessa Tá bom? Então tá ali Copia Vamos seguir Vamos lá O que que diz Essa questão aqui pra gente Galera Se liga Essa questãozinha aqui É bem legal Olha pra cá A sequência a seguir É uma progressão aritmética Opa P.A. Acabou Já sei o que que é Tá vendo? O método de 50 Eu nem apaguei Porque tu vai usar Acima Aparece apenas Os 4 primeiros termos 4 primeiros termos E o último O número total de elementos Dessa sequência Né? Então vamos lá Ele deu o primeiro termo Quem é o primeiro termo? O A1, né? Na P.A. a gente representa A1 primeiro termo A2 segundo termo Assim vai O A1 Ele deu o último termo Que eu não sei A gente chama de AN Que é 2010 Existe uma coisa Que é uma progressão aritmética É uma sequência numérica Que tá sempre aumentando Ou diminuindo A mesma coisa Quanto tá aumentando aqui? Você já viu Tá aumentando 15 Essa é a chamada razão Esse número Que está sempre aumentando Ou diminuindo É chamado de razão Tá bom? Ele quer o total de elementos O total de elementos A gente chama de N Ou quantidade de termos É N Tudo bem? Pô Renato Existe uma fórmula Cara, existe Só que olha só No método MPP A gente quer ser prático E pra ser prático Se liga no que eu vou te falar Toda vez que pedir O número de termos De uma P.A. Tu vai fazer isso em duas linhas Sabendo que o número de termos É o último Menos o primeiro Dividido pela razão Mais um É isso O N é quem, galera? Fala pra mim quem é o N Sempre vai ser Toda vez que pedir O número de termos Vai ser quem? O último Menos o primeiro Dividido pela razão Mais um Então vamos lá Quem é o último? 2010 Menos o primeiro Que é 300 Dividido pela razão Que é 15 Mais um Ok? Então como é que é a parada? 2010 Menos 300 Dividido por 15 Mais um É a resposta Tudo bem? Promete que não vai esquecer? E aí O número de termos Vai ficar Tu vai fazer isso rápido 2010 Menos 300 Quanto é que dá? É 1710 Mas 1810 Ou 1710 Vamos ver Meu 0 1 Pega o emprestado 7.710 1710 Divididos por 15 Mais um 1710 Dividido por 15 Dá 114 Mais um Dá 115 Acabou Letra É Morreu Tá aí, ó Pronto Marco o V da Vitória E se bora Sempre que pedir Mas não tem aquela forma aí, hein? A gente até No nosso curso A gente desconstrói essa forma Do ARN e tal A gente ensina a fórmula Sem você precisar Decorar A gente ensina ela Essa daqui é muito mais rápido Tá? Pode fazer daquele jeito Mas aqui não tem nem tempo Não tem nem comparação Muito mais rápido Anota isso aí E não esquece Quando pedir o número de termos É assim que a gente faz Tá bom? Copia aí Simbora lá Deixa eu me apagar E vamos Mais uma de método dos 50 Simbora O que que diz aí O método dos 50 Vamos lá Deseja-se criar senhas bancárias De quatro algarismos Quantas senhas diferentes Podem ser criadas De modo que o último dígito Seja ímpar E todos os algarismos da senha Sejam diferentes Todos os algarismos da senha Têm que ser diferentes Você, meu Deus Assim, se quer formar senha Análise combinatória E é o problema de contagem A gente separa Vamos lá Senhas bancárias Têm quatro algarismos Você Todo esse tipo de problema De análise combinatória A gente tem que focar Na restrição Tá? Sendo bem assim Direto com você Você tem que focar Nas restrições Que o problema dá Primeira restrição São quatro algarismos Um Dois Três Quatro algarismos Ele quer saber Quantas senhas diferentes Podem ser criadas De modo que o último dígito Seja ímpar Outra restrição Então o último dígito Tem que ser o que? Ímpar E todos os algarismos Da senha Sejam diferentes Então Todos os algarismos Dessa senha Têm que ser Diferentes Não pode repetir Galera Toda vez que tiver Essa restrição Ah, começa Ou termina Num par ou no ímpar Você começa o problema Por aqui Quantos números ímpares existem? Cinco Então aqui eu tenho Cinco possibilidades E uma coisa muito importante É você entender Que aqui A gente não pensa no número A gente pensa Quantas possibilidades eu tenho Tá legal? Então quantas possibilidades eu tenho aqui? Eu tenho cinco possibilidades Agora quando eu vou aqui pro primeiro Quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho nove Ué, por que nove? O total de algarismos são dez Sendo que todos eles são diferentes E aí um já tá ocupado Eu tenho nove Pra cá eu tenho oito Só ir descendo Pra cá eu tenho sete Morreu Tudo bem? Pô Renato Eu não entendi aquele nove ali Galera Quantos algarismos existem? Isso você tem que saber São dez Eu tenho dez Sendo como é diferente O algarismo que entrou aqui Não vai entrar lá Então eu tenho uma chance a menos Eu tenho uma possibilidade a menos Eu tenho nove Pra cá o mesmo processo Vai descendo oito Oito e sete Mas Renato Ali não seria dez menos cinco? Gente Por favor Pelo amor de Deus Não entraram cinco números aqui Entrou só um É que eu tenho cinco possibilidades Por isso você não pode confundir Tá? Nove vezes oito Vezes sete Vezes cinco Isso daí vai dar Dois mil Quinhentos e Vinte Qual é o meu gabarito? Letra C Marco V Da vitória E se embora Né? Se embora Vamos lá? Vamos pra próxima Ah Acabou Ah Meu Deus Renato Vocês não tem curso pro MP? Já vai sair o edital Eu sei Previsão de sair o edital É em setembro A nossa previsão de lançar o curso É em outubro Que nós vamos gravar Esse curso vai ser todo novo Nós vamos gravar Um curso de exercícios novo De FGV Vai estar sensacional esse curso Tá? O curso vai ser composto de Toda teoria Mais um curso de exercícios No modelo novo Que a gente vai gravar Que é separado por assunto Um curso de exercícios de raciocínio Um de matemática Focado na FGV Questões recentes E de bônus O CTP Isso tudo é bônus Tá? Tô falando Vão ter vários bônus O curso vai estar sensacional Nós vamos começar a gravar Então o que acontece? Você baixando o material Você vai estar na lista VIP E vai estar participando Da pré-venda exclusiva Que vai ser só pra quem tá na lista VIP Tá bom? Então baixa o material Não deixa de baixar Vai chegar no seu e-mail Fica ligado Mas a gente vai avisar antes Mas a nossa previsão É de lançar o curso em outubro Tá? Primeira quiseira de outubro Mas saindo o editor A gente antecipa E aí vai botando as datas Que as aulas vão sendo Lançadas lá pra vocês Tudo bem? Então não se estressa Tamo junto nessa preparação Mas deixa anotado Que toda quinta Dez horas da noite Tem aulão Tá? Saindo o edital De repente a gente desce um pouco Horário Passa pras nove Mas a princípio Quinta a dez horas Tá legal? Tudo bem? Beleza então galera Ó Então a nossa mensagem aqui Ó Você que chegou até aqui Água mole Em pedra dura Tanto bate até que fura É muito bom Porque pra você aprender raciocínio Você tem que ter o que? Persistência A persistência É o caminho do êxito E outra coisa Muito importante Que eu falei A gente quer ser lente Mas esquece Que tem que ser frequente Lembra? Antes de ser excelente Você tem que ser frequente Ou seja Seja frequente Antes de excelente E lembra Primeiro Acho essa mensagem sensacional Água mole Pedra dura Tanto bate até que Fura O que? Você vai ali Batendo 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 Que a coisa acontece Valeu? Galera Muito obrigado a todos Foi um prazer Até a próxima aula Valeu